Ela olhou para mim e disse assim, você não é muito de gritar, né? Eu disse, não, eu costumo pedir, conversar com as pessoas, o negócio de gritar não acho muito legal, não. E ela disse assim, muito inteligente de sua parte. Ela me respondendo, ela é muito séria, é uma mulher muito correta. E ela dizia, está certo, até porque quem grita muito perde a credibilidade, né? Toda hora está gritando e aí vira só aquele, conversa com essa mão aqui. E aí, quando você não é de gritar, quando você dá um grito, as pessoas se assustam com o seu grito, porque você não é de gritar. E ela dizia, nada melhor do que dois gritos na hora certa. E ela dizia isso, batia isso muito assertivamente. Dois gritos na hora certa, bicho, você resolve a vida. Ah, rá! Tá bom. Nego, uou, de onde veio? Estava tudo tão calmo, tudo tão silencioso, de repente alguém rojnou. That's it. Isso faz a diferença.